Música Entrei para a Universidade de 2017 para estudar Sociologia, depois ele não correu bem, depois fui estudar Artes para o Arco, acabei o Arco, fui tirar uma pós-graduação em Amsterdão, depois fiz a Escola de Cozinha em Amsterdão, trabalhei lá, voltei para Portugal. Eu acho que há 10 anos, talvez, de início eu estava a tentar conjugar as duas coisas, Artes Plásticas, que eu vou fazer inicialmente com Cozinha, mas eventualmente acabei por começar a trabalhar com o Lomino, sem maneiras, ficar-se o chefe dele. Eu tenho tido a trabalhar na Cozinha desde essa altura, trabalhei com ele ainda uns 3 anos, depois andei um bocadinho a vaguear entre projetos, aí há 4 anos, 5 anos, fiz um pop-up durante 3 meses na Trianal da Arquitetura, que foi onde eu percebi que se calhar já tinha, vá, musculatura para manter uma coisa sozinha. E agora estou à frente do Boi Cavalo, agora estou a tentar, não estar só à frente do Boi Cavalo, também estou a tentar ter uma vida própria. O Boi Cavalo, se tu te lembras, ele começou a postar uma coisa muito mais, quase uma espécie de restaurante de bairro, mais despotencioso, não sei o quê, e foi sendo empurrado para uma coisa um bocadinho mais séria. E eu agora gostava, no fundo, que o Boi Cavalo fosse o melhor restaurante que pode ser dentro desse registro. Quero que dentro desse registro, vá de bisturronomia e de um restaurante de mera degustação, mas relativamente informal, seja o melhor restaurante possível. E depois, tenho aí uma vaga possibilidade de abrir uma outra coisa. Na verdade, é uma coisa que eu quase que abria para mim próprio, que é uma coisa que eu sempre tive pena de não a ver, é que as primeiras, vá, a mãe já vai abrir um prato, tens de comprometer com uma porcaria de uma dose inteira da Maisuas. E se tu só quiseres, se estiveres sozinho ou com um amigo e te quiseres, um bocadinho da Maisuas e um bocadinho de salada de polvo, isto é o que me aprecia a fazer, assim, uma coisa hiper casual, tipo de comer de pé ao fim de tarde, mas que fossem, no fundo, estes clássicos, nós todos gostamos, mas em doses pequeninas. O que eu acho é que eu, mas não só eu, na altura outros colegas, como o Tiago Feio, na altura o Francisco e a Joana no Apícios, etc., nós provámos que era possível abrir-me independentemente, sem ser necessária uma capitalização gigante. Começo a banhar-se, mas a primeira coisa que me vem à cabeça é camarão de espinho. Camarão de espinho, uma cerveja me preferia. Tenho, assim, os sítios por default. Onde é que vou almoçar, cá por sempre preparar ou a Midai, ou a Taberna de Sal Grosso do Joaquim, que é aqui ao pé, ou o Pitel da Graça.